Boa noite a todos e a todas. Sejamos bem-vindos a esta conferência da noite, o segundo dia, do 21º Coloquio Internacional da Filosofia Omicinos, com o tema Nietzsche, os 130 anos da genealogia da moral. Bom, nesta noite nós temos a alegria, o prazer, o orgulho de acolher mais uma vez é o professor Oswaldo Jacoia, júnior. Já é quase que um velho amigo da casa, várias vezes que já esteve aqui conosco. Cada vez que ele passa por aqui deixa um rastro e uma lembrança muito positiva. Então, já antecipadamente agradecemos a presença do professor Oswaldo Jacoia. Alguns dados básicos que eu acho que quase dispensam uma apresentação maior do professor Jacoia, mas a modo de referência básica. professor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp, desde 2013. Então, fez seu doutorado em Filosofia em Berlim, com vários pós-doutorados também em Viena e em Lees. Atualmente, titular do Departamento de Filosofia, UFCH, da Estadual de Campinas. E sua pesquisa concentra-se na área de filosofia moderna e contemporânea, com ênfase em História e Filosofia, Ética e Filosofia do Direito. Ocupando-se de temas como Teoria da Cultura, Ética Pura e Aplicada, Filosofia do Direito, Filosofia Social, Política e da História. Filosofia clássica francês-alemã, especialmente com as obras de Augusto Comte, Schopenhauer e Nietzsche. Bom, das muitas publicações que o professor Jacoia tem, eu mesmo destaquei duas para, ao menos, fazer públicas. O último livro que publicou ano passado, intitulado Agamben por uma Ética da Vergonha e do Resto, da Ética N1 São Paulo. E um livro de 2017, A Escola de Kyoto e suas Fontes Orientais. Com isso, a gente vê também outros interesses do professor Jacoia nas suas pesquisas. Então, professor Oswaldo Jacoia, muito obrigado. Agradecemos por sua presença e por sua contribuição neste evento. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar com o meu agradecimento ao Dilson, à Márcia, ao Castor e a todos os que se empenharam na organização deste evento, pelo privilégio, pela honra, pela enorme satisfação de estar novamente aqui, na Unicinos, uma instituição pela qual eu tenho um imenso respeito e um carinho enorme pelas pessoas que aqui trabalham. Eu sou profundamente grato por essa nova oportunidade que vocês generosamente me concedem. Muito obrigado. O meu tema é filosofia e psicologia para a genealogia da moral, um estranho parênteses. Entre os meses de agosto e setembro de 1885, Nietzsche registrou, em seus cadernos de notas, um apontamento no qual estabelecia uma relação problemática entre a sua própria filosofia e a filosofia indiana. Uma relação tão curiosa e pouco explicitada quanto o parênteses introduzido no parágrafo 27 da terceira dissertação de Paragenealogia da Moral, que fornece o ponto de partida para as reflexões que a seguir apresento. Neste apontamento, lemos, aspas, alvorece a possibilidade de uma existência aparente do sujeito, um pensamento que já existiu uma vez na Terra, na filosofia vedanta. Caso se queira uma nova expressão para isto, ainda que muito provisória, que se leia o nascimento da tragédia. No fundo, o que faz toda filosofia recente? Aberta ou veladamente, ela pratica um atentado contra o antigo conceito de alma, quer dizer, contra o fundamento do cristianismo, o eu. Ela é anticristã no sentido mais refinado. Fim de citação. Este apontamento constitui, por sua vez, um esboço que prepara o aforismo número 54 de Para Além de Bem e Mal, no qual lemos, desde Descartes e antes, apesar dele do que a partir de seu precedente, todos os filósofos têm feito um atentado contra o velho conceito de alma, sob a aparência de uma crítica ao conceito de sujeito e predicado. Ou seja, um atentado contra o pressuposto fundamental da doutrina cristã. A filosofia moderna, sendo um ceticismo epistemológico, é, abertamente ou não, anticristã, embora diga-se para ouvidos mais sutis, de maneira nenhuma antirreligiosa. Fim de citação. O ceticismo epistemológico da filosofia moderna tem como alvo crítico, então, aos olhos de Nietzsche, um conceito originariamente psicológico, que é a psiquê, a alma. Antigamente, acreditava-se na alma, escreve Nietzsche, porque se acreditava em sujeito e predicado, e, por conseguinte, porque se tinha fé na gramática, no eu, na alma, como condição, e no penso, como condicionado. Pois, considerava-se o pensar como uma atividade que exige um sujeito para ser compreendida, para a qual um sujeito tem de ser pensado como causa. Aspas. Tentou-se, então, com tenacidade e astúcia dignas de admiração, enxergar uma saída nessa teia. Se não seria verdadeiro, talvez o contrário. Penso, condição, eu, condicionado. Eu, sendo uma síntese produzida pelo próprio pensar. Kant queria demonstrar, no fundo, que, a partir do sujeito, o sujeito não pode ser pensado, e, tampouco, o objeto. A possibilidade de uma existência aparente do sujeito, da alma, pode não lhe ter sido estranha. Pensamento este que, como filosofia vedanta, já houve uma vez na Terra, com imenso poder. Fim de citação. Insisto em designações como alma, eu, porque elas foram expressamente consideradas sinônimos no início da modernidade filosófica. Com efeito, lemos, na segunda das meditações metafísicas de Descartes, nada sou, pois, falando precisamente, senão uma coisa que pensa, isto é, um espírito, um entendimento ou uma razão, que são termos cuja significação me era anteriormente desconhecida. Com isso, relacionar o ceticismo epistemológico moderno com as críticas, as noções de alma, de sujeito e de eu, a filosofia vedanta, fazendo-o, Nietzsche insere a sua reflexão numa moldura de pensamento genealógico que integra a história e a psicologia na tarefa de compreensão do sentido da marcha da filosofia ocidental. A meta desse empreendimento teórico consiste nos termos do próprio Nietzsche no esforço para uma reconstituição da gênese psicológica do ideal. Aspas, o que queria a filosofia antiga? O que queria Buda? E o que se oculta por detrás desta vontade? Gênese psicológica dos ideais de até agora. O que significam, propriamente, esses ideais? Fim de citação. Encontramos uma indicação preciosa a esse respeito numa carta endereçada a Heinrich Körselitz, em 30 de agosto de 1887, na qual Nietzsche manifesta a sua alegria com a chegada a Sils Maria de um amigo seu, Paul Deussen, o mesmo Paul Deussen mencionado na terceira dissertação da Genealogia da Moral, parágrafo 17, com a chegada de Paul Deussen na Sils Maria, acompanhado da sua mulher, cito agora a carta de Nietzsche, em viagem para a Grécia. Lindo. Passando por Sils para a Grécia. Ele, Deussen, presenteou-me com uma obra magnífica, os Sutras do Vedanta, a primeira tradução europeia de um comentário enormemente acurado e refinado sobre a filosofia Vedanta. Fim de citação. Essa entusiasmada descrição da viagem a ser empreendida pelo casal Deussen talvez tenha feito ressoar no amigo e destinatário da missiva de Nietzsche a lembrança daquele aforismo de Para Além de Bem e Mal, que trata das afinidades filosóficas ou dos parentescos de família entre a Grécia e a Índia, uma semelhança explicada pela força inconsciente exercida sobre o pensamento pela mesma lógica gramatical, derivada esta de uma matriz linguística comum. Filosofia contemporânea europeia e filosofia Vedanta seriam, então, caminhos confluentes. Esta possibilidade, aliás, repete-se também num contexto dos mais importantes na crítica da cultura de Nietzsche, um momento estratégico do prefácio de Paragenalogia da Moral vinculado imediatamente à metafísica de Schopenhauer. Nela, Nietzsche discernia, aspas, um grande perigo para a humanidade, a sua mais sublime sedução e tentação. A quê? Ao nada? Precisamente nisso enxerguei o começo do fim, o ponto morto, o cansaço que olha para trás, a vontade que se volta contra a vida, a última doença anunciando-se terna e melancólica. Eu compreendi a moral da compaixão, cada vez mais se alastrando, capturando e tornando doentes até mesmo os filósofos, como o mais inquietante sintoma desta nossa inquietante cultura europeia, como o seu caminho sinuoso em direção a um novo budismo, a um budismo europeu, a um niilismo? Como pensar esse novo budismo, um budismo europeu, uma figura do niilismo? Como interpretá-lo a partir do sistema filosófico de Schopenhauer? Ora, essa interpretação encontra apoio no próprio Schopenhauer. Sabemos que o autor de O Mundo como Vontade e Representação tinha consciência da sua afinidade profunda entre a sua filosofia e a tradição hindu, em particular o budismo, e tanto é assim que, no prefácio à primeira edição de O Mundo, Schopenhauer considera que o tripé formado por Kant, Platão e o pensamento dos Vedas constitui a melhor preparação para o entendimento do seu próprio sistema. No entanto, a despeito desta valorização positiva, Schopenhauer mantém o entendimento de acordo com o qual a filosofia e a religião, embora tendo o mesmo conteúdo, são duas esferas distintas de apreensão da verdade, sendo que, na religião, esta encontra uma manifestação senso alegórico, enquanto que, na filosofia, a sua exposição é conceitual. A hipótese de um budismo europeu subverte, pois, completamente esse modo de compreensão, pois Nietzsche considera o sistema filosófico de Schopenhauer um sintoma, o signo de um movimento espiritual que já se realizou historicamente na Índia, séculos antes da era cristã, sendo, portanto, não uma mera alegoria ou prefiguração do que viria a se manifestar conceitualmente como a verdade no Ocidente. A figura do budismo europeu produz, pois, uma reviravolta perspectiva na arquitetura filosófica inteira montada por Schopenhauer como estrutura de seu sistema. À luz de tais considerações, o parênteses inserido no meio do parágrafo 27 da terceira dissertação de Parageneologia da Moral adquire um contorno mais pronunciado e exige uma atenção hermenêutica mais concentrada. Em primeiro lugar, porque a anunciada gênese psicológica do ideal repete um acontecimento que se produziu na Índia séculos antes de Cristo e que desemboca na experiência do niilismo, experiência que se repete agora na Europa do século XIX. Em segundo lugar, porque a reconstituição deste movimento prepara a resposta para a pergunta que constitui o núcleo da terceira dissertação de Parageneologia da Moral, a saber, o que significam os ideais asséticos e, com isso, estamos no campo de imbricação formado por ascetismo e niilismo. Sabemos que os ideais asséticos podem significar algo muito diferente para diferentes pessoas, figuras ou tipos humanos. Ele não significa a mesma coisa para os artistas, para os sacerdotes, para os cientistas, para os políticos e para os filósofos. Porém, no fato de que o ideal assético significa tanto para todos eles, no fato de que o ideal assético significa tanto para o homem enquanto tal, expressa-se o dado fundamental da vontade humana, o seu horror vacui. O existir humano carece de um objetivo, de modo que o homem preferirá querer o nada a nada querer. O que significa querer o nada? Que o ideal, qualquer ideal, mesmo o nada como ideal, é melhor do que ideal nenhum, pois o ideal é a realização da perspectiva existencial de sentido. Sendo assim, o dado fundamental da vontade humana constitui também, nas palavras de Nietzsche, não apenas um problema, mas o problema, mais precisamente, o nosso problema, que é então formulado no parágrafo 27 da terceira dissertação de Paragenologia da Moral, numa perspectiva que necessariamente dispensa as considerações sobre o ontem e o hoje. A variante mais radical desse nosso problema surge para a probidade intelectual da consciência científica sob a forma do ideal de veracidade, ou, nos termos de Nietzsche, da vontade incondicional de verdade. Esta se apresenta sob a égide da oposição entre fé e saber, entre ciência e convicção, verdade e mentira. Surge, pois, no conflito dos ideais, no aparente antagonismo entre o ideal da ciência e os ideais asséticos, portanto, na forma da oposição entre o ateísmo e a crença em Deus. Em toda outra parte, escreve Nietzsche, onde o espírito esteja em ação com força e vigor e sem falseamentos, ele dispensa por completo o ideal. A expressão popular para essa abstinência é ateísmo, excetuada a sua vontade de verdade. Mas essa vontade, esse resto de ideal é, se me acreditam, esse ideal mesmo, em sua formulação mais estrita e mais espiritual, esotérico, ao fim e ao cabo, despojado de todo o acréscimo e, assim, não tanto o resto quanto o âmago, o ateísmo incondicional e reto, e somente o seu ar é o ar que respiramos nós, os homens mais espirituais dessa época, não está, portanto, em oposição a esse ideal, como parece à primeira vista, é, isto sim, uma das suas últimas fases de desenvolvimento, uma de suas formas finais e consequências internas, é a aparente catástrofe de uma educação para a verdade que dura dois milênios e que, por fim, se proíbe a mentira de crer em Deus. Fim de citação. Segue-se, então, o parênteses ao qual se dedica esta minha interpretação de hoje. Aspas, parênteses, o mesmo desenvolvimento na Índia em completa independência e, por isso, com algum valor de prova. O mesmo ideal levando ao mesmo fim. O ponto decisivo alcançado cinco séculos antes do calendário europeu com Buda, mais precisamente com a filosofia Sankhya, em seguida, popularizada por Buda e transformada em religião. Fim de citação. Ponto. Fim de parênteses. Identificamos aqui uma analogia estrutural ou mesmo uma invariância na lógica do desenvolvimento da cultura ocidental e naquela da cultura oriental. Identidade que vem à luz nos desdobramentos históricos do hinduísmo, filosofia Sankhya e Buda, e do cristianismo, os destinos da veracidade e da moralidade cristãs, conduzindo à idêntica catástrofe, isto é, à autossupressão do ideal, selbst aufheben. Estamos, pois, em face de um parênteses que contém muito mais do que indica a modéstia de sua forma. Ele convoca, desde o início, o tema da repetição. É na repetição que a genealogia detecta a lógica de um movimento, detecta uma necessidade que desdobra em fases análogas um mesmo desenvolvimento histórico e espiritual que, no Oriente e no Ocidente, em completa independência dos dois termos, resolve-se numa catástrofe. Nisso, repousa, em parte, a força probante da argumentação. E se a catástrofe traz à luz um nihilum, como núcleo do ascetismo, então compreende-se melhor a designação dada por Nietzsche, a Terra, como o astro-assético, expressão várias vezes usada na tarde de hoje. A repetição do desenvolvimento na necessidade de sua demarche, culminando na perpetuação do ideal, lança a luz sobre a necessidade da assese e ilumina a concepção do filosofar como reminiscência e como reconhecimento, como percorrer de novo um mesmo caminho, como um retraçar sempre da mesma órbita. As filosofias possíveis são, pois, sempre um retorno à primitiva morada perfeita da alma, a saber, o ideal. Elas são, portanto, um atavismo de primeira ordem. Cito Nietzsche, o curioso ar de família de todo filosofar indiano, grego e alemão tem uma explicação simples. Onde há parentesco linguístico, é inevitável que, graças à comum filosofia da gramática, quero dizer, graças ao domínio e direção inconsciente das mesmas funções gramaticais, tudo esteja disposto para uma evolução e uma sequência similares dos sistemas filosóficos. Fim de citação. Este paralelo entre o desenvolvimento da filosofia na Índia e o curso histórico da filosofia ocidental pode ser desenvolvido se considerarmos, numa ampla visão de conjunto, aquilo que Nietzsche, como filólogo e genealogista da cultura, provavelmente tinha em vista. Cito que a filosofia indiana clássica conhece seis modos de interpretação da realidade. É usual apresentá-los em duplas os dois mimamsa, primeiramente a antiga purva, puramente exegética, védica, e mais recentemente o Tara, melhor conhecida sob o nome de Vedanta, que, além disso, examina a oposição do relativo ou da ilusão à realidade última, ao absoluto, e, em seguida, a vaissezica, espécie de atomismo, cujas categorias de raciocínio aproximam do Nyaya, ou seja, da lógica, e os dois últimos, Darsana, são a yoga, conjunto de práticas ascéticas destinadas a condicionar a experiência mística, e o Samkhya, frequentemente considerada como aspecto teórico da yoga. Fim de citação. Sob esta ótica, a filosofia Vedanta aparece, então, como um sistema ou como uma visão de mundo que mantém proximidade com a lógica, com as práticas ascéticas da yoga e com o desdobramento teórico desta, a saber, com a filosofia Samkhya, que, de acordo com a genealogia de Nietzsche, teria sido popularizada por Buda. Compreende-se melhor, então, a partir destes marcos, os motivos pelos quais Nietzsche, em Eti Homo, não trata o budismo como religião nem como moral, mas como dietética e prática médica. Isto é, lastreada num longo desenvolvimento espiritual com a base no qual Buda pode abandonar a moral e, no léxico Nietzscheano, tê-la abaixo de si. Tendo chegado a este ponto, Nietzsche pode, então, dedicar-se a um aprofundamento da reflexão a respeito do significado dos ideais ascéticos, numa direção que explicita a ligação desse significado e o ideal, não mais os ideais ascéticos, mas o ideal em geral e a sua função estratégica. A saber, a denegação da finitude, a libertação do sofrimento, a superação da morte. Com efeito, na época histórica da cultura indiana examinada por Nietzsche, época que corresponde ao florescimento da filosofia vidanta e sankhia, a finalidade última do conhecimento é, sobretudo, de natureza prática. Cito, todo conhecimento na Índia dessa época tem um fim prático, arrancar o homem à roda das existências, ao samsara, concepção aparecida com os upanishades e o budismo que os textos védicos haviam ignorado. Convém, portanto, colocar um termo ao fluxo sem começo dos renascimentos. É graças ao conhecimento dos princípios componentes do universo que os adeptos da sankhia se propõem a romper com o círculo maldito do nascimento e da morte. Fim de citação. O fim último de todo conhecimento encontra-se, portanto, na compreensão da natureza e das formas de duca que se traduz frequentemente por dor ou por sofrimento, bem como no caminho para a moxa, isto é, para a libertação. Uma dessas vias consiste justamente no conhecimento do caráter insubstancial, insubsistente e ilusório do ego, da alma individual, a raiz de todo o apego. A autonegação da vontade de viver a única realização possível da liberdade no plano da existência fenomênica, constitui também para Schopenhauer um resgate e uma redenção que liberta da repetição daquele mesmo círculo maldito que Schopenhauer alegoriza com as imagens da roda de Ixion e com o mítico trabalho de Sísifo. Cito Schopenhauer, os esforços infindáveis para acabar com o sofrimento só conseguem a simples mudança de sua figura, que é originariamente carência, necessidade, preocupação com a conservação da vida. C, o que é muito difícil, obtém-se sucesso ao reprimir a dor nessa figura, logo, ela ressurge em cena em milhares de outras formas, variando de acordo com a idade e as circunstâncias, como impulso sexual, amor apaixonado, ciúme, inveja, ódio, angústia, ambição, avareza, doença, etc. Finalmente, caso não encontre a entrada em nenhuma outra figura, assume a roupagem triste, cinzenta, do fastio e do tédio, contra os quais todos os meios são tentados. Mesmo se, em última instância, se consegue afugentar a estes, dificilmente isso ocorrerá sem que a dor assuma uma das figuras anteriores. E assim, a dança recomeça desde o início, pois entre dor e tédio, daqui para acolá é atirada a vida do homem. Fim de citação. A história do niilismo europeu, a metafísica de Schopenhauer ocupa, pois, um lugar estratégico, de acordo com a interpretação de Nietzsche. O sistema do pensamento único no qual se efetua a glorificação filosófica da compaixão representa o ponto crítico no transcurso de uma patologia ao longo da qual os ideais asséticos revelam-se como máscaras do nihilum, como máscaras da vontade de nada. A partir de então, a escalada do niilismo como movimento epocal da história da Europa torna-se um movimento irrefreável. Sugiro ser esta uma importante diretriz para a interpretação do parágrafo 27 da terceira dissertação da Genealogia da Moral, pois, com ela, Nietzsche leva a termo a sua interpretação do significado dos ideais asséticos. À vista deste texto, Paul van Tongeren observou recentemente que nele Nietzsche tematiza o ideal enquanto tal não, cito, como diz a maioria dos intérpretes apenas um tipo particular do ideal, o assim chamado ideal assético, antes, porém, do assetismo de todos os ideais e do modo como esses ideais continuam a operar através de tudo o que pensamos, fazemos e criamos, até mesmo através da própria crítica por Nietzsche desses mesmos ideais. Em sua crítica dos ideais, Nietzsche é dependente de, novamente, de um ideal, ainda que seja daquele que ele mesmo está investigando. Fim de citação. Van Tongeren dá a esse enredamento da crítica genealógica no ideal o nome de autorreferencialidade e julga vê-la explicitada justamente no parágrafo 27 da terceira dissertação para a genealogia da moral. Independentemente dessa questão e independentemente da questão da autorreferencialidade do ideal, eu gostaria de destacar que é nesse contexto que o plural ideais asséticos é, então, definitivamente substituído pelo singular ideal assético, denotando, assim, que o sentido autêntico dos ideais asséticos não se esgota em seu estricto senso, a saber, pobreza, castidade e obediência como quebrantamento da vontade. O verdadeiro sentido é que todo ideal tem por essência a assese e, por consequência, um voltar às costas para o nonsense do mundo, uma vontade de negação da vida e superação da morte, de nihilum, portanto, pois esta vontade de nada, este nihilum, foi sempre, desde o início, o princípio fundamental da assese, a saber, um sentido especial de transcendência como ultrapassamento do mundo, como unio mística, como ab alio solutum, a fusão com Deus ou com o nada. Ao diagnóstico e tratamento da ascendência do nihilum na história da filosofia e da cultura ocidental em todas as suas esferas, Nietzsche dedicaria uma parte de sua projetada obra capital e faz o anúncio desse projeto justo no parágrafo 27 da terceira dissertação da genealogia, como muito bem lembrou o professor Cladimir Aralte hoje à tarde. Aspas, todas as coisas, todas essas coisas serão por mim tratadas em outro contexto, com maior profundidade e severidade sob o título História do Nihilismo Europeu, numa obra que estou preparando à vontade de poder, ensaio de transvaloração de todos os valores. Fim de citação. Eis, portanto, em versão ampliada o que significa o projeto de tratamento histórico fisiopsicológico da gênese do ideal. Desse modo, a crítica nietzscheana do ideal assético é a crítica do ideal tucur e, portanto, a crítica da história da filosofia ocidental em seu conjunto, na medida em que, desde Platão, esta sempre esteve referida à ideia e ao ideal. Nesse sentido, o nome Deus significa para Nietzsche não apenas uma entidade religiosa, mas a expressão que sintetiza em si todas as esferas do ideal. Ela designa o ente supremum, reunindo em si as esferas do bem, do verdadeiro e do belo. Sendo assim, o ateísmo seria, então, como pretende Nietzsche, a denúncia do ideal feita em nome da realidade efetiva, da verdade, uma vez que a idealização, todo ideal, seria uma forma de negação e de denegação da realidade, aspas para Nietzsche, todo idealismo é mendacidade ante o necessário. Fim de citação. É a ascensão do niilismo que propicia, pois, as condições mais adequadas para a descoberta da significação do ideal e da acese como a essência do ideal, pois esta escalada traz à tona a vontade de nada que grava todo ideal, qualquer ideal em qualquer das suas formas, a saber, o consolo metafísico para a ferida da existência, a estratégia de todas as tentativas religioso-filosóficas de encontrar um sentido para os dramas da finitude, uma justificação para o sofrimento e para a morte. A exigência de sentido para a vida é entendida como inseparável da dor e da morte, um sentido, qualquer sentido, mesmo o nada dissimulado nos ideais asséticos é sempre preferível ao sentido nenhum. Esta chave para o entendimento da terceira dissertação. Aspas, se desconsiderarmos o ideal assético, o homem, o animal homem, não teve até agora sentido algum. Sua existência sobre a terra não possuía finalidade. Para que o homem era uma pergunta sem resposta. Faltava a vontade de homem e terra. Por trás de cada grande destino humano soava como um refrão um ainda maior em vão. O ideal assético significava precisamente isto, que algo faltava, que uma monstruosa lacuna circundava o homem, e o ideal assético lhe ofereceu um sentido. Foi até agora o único sentido, qualquer sentido é melhor do que nenhum. fim de citação. Compreende-se, pois, o que significa essa aproximação entre o niilismo extremo e a filosofia vedanta, de que o sistema de Schopenhauer é o signo privilegiado. No fundo, o que se encontra em questão é o sentido da assese, que aparece em toda a sua dimensão no enredamento entre a ciência e os ideais asséticos, ou, mais precisamente, na revelação da vontade incondicional de verdade como ideal científico. De acordo com a interpretação de Nietzsche, esta vontade é o resto daquele ideal. Ou, ele é ainda, para o filósofo, este mesmo ideal em sua formulação mais estrita e mais espiritual, em sua formulação esotérica com S de cabo a rabo. O que está fundamentalmente em questão nesse conhecimento é o sentido de homem imundo e, com isso, de toda a idealização da existência, da fabricação do ideal como justificação de sentido, mas também redenção para o sofrimento. O nihilum é o hóspede ominoso, o sinistro habitante do subsolo em todas as cavernas onde são fabricados ideais, aquelas cavernas que o genealogista se propõe a visitar vive seccionando a própria carne. A analogia estrutural ou mesmo uma invariância na lógica do desenvolvimento da cultura ocidental e naquela da cultura oriental, nos desdobramentos históricos do hinduísmo e do cristianismo é também o sintoma dessa dimensão do existir humano cuja realidade só é revelada na catástrofe. a possibilidade, eu escrevo uma partícula, um prefixo negativo na frente da possibilidade, não dá para fazer isso oralmente, a possibilidade ou a impossibilidade de supressão do ideal. Recorro nesse ponto a um insight, na minha opinião, muito precioso, de Jacob Taubes, que também nesse contexto estabelecia uma relação de intensa problematicidade entre Friedrich Nietzsche e o apóstolo São Paulo. Cito, Nietzsche foi talvez o único que compreendeu aquilo de que se trata entre o cristianismo e o agora, das jetzt. Ele compreendeu que ambos, Dionísios ou Cristo, neles trata-se sempre da mesma coisa, do martírio, do sofrimento, das Leiden. Só que o martírio tem um outro sentido. A própria vida de Nietzsche, a sua fecundidade eterna, o seu retorno, condiciona o padecimento, a destruição, a vontade de destruição. No outro caso, a saber, no caso cristão, o sofrimento, o crucificado como inocente, vale como objeção contra esta vida, como fórmula de sua condenação. Adivinha-se, o problema é o do sentido do sofrimento. O Deus na cruz é uma maldição da vida, uma indicação para se redimir dela. O Dionísios, cortado em pedaços, é uma promessa de vida. Ele renascerá eternamente, renascerá da destruição. E tudo, na modernidade do século XIX, falava a favor de Nietzsche, pois, num universo monístico, não há êxodo algum, nenhuma transcendência, e, então, o sofrimento teria de ser justificado de modo imanente, queiramos ou não. Fim de citação. Deste ponto de vista, a analogia detectada por Nietzsche no parênteses em questão indica o momento cairótico da transvaloração nietzschiana de todos os valores. Dionísios contra o crucificado. A rigor, Dionísios Nietzsche em oposição à tríade formada por Buda, Sócrates e Cristo, bem como os seus avatares histórico-filosóficos. Retomo o finalzinho da carta de Nietzsche a Heinrich Köselitz, mencionada no início desta comunicação. Nela, Nietzsche descreve o magnífico presente que recebeu do amigo Paul Deussen, o alentado e erudito comentário da filosofia vedanta, e, nesta mesma carta, ele a conclui com lamento. Nietzsche não apreendeu naquele comentário aspas, nenhuma música, nenhum som de boa música. Fim de citação. Esse lamento suscita a evocação da mudança decisiva empreendida no subtítulo de O Nascimento da Tragédia, alteração efetuada com vistas à segunda edição deste livro em 1886. Como se sabe, o título do livro na primeira edição era O Nascimento da Tragédia a partir do Espírito da Música. Já então, em 1872, tratava-se de opor à música ao socratismo, não apenas à arte em geral, mas especialmente à música, que era oposta ao pessimismo típico de Sócrates, ao socratismo estético. Depois de 1886, a mesma oposição ressurge, mas modificada. Agora, ela tem a forma de um antagonismo entre o pessimismo romântico e um pessimismo trágico ou dionisíaco. Com isso, O Nascimento da Tragédia intitula-se, em sua segunda edição, Helenismo e Pessimismo, um pessimismo da fraqueza contra um pessimismo da força. Ora, precisamente esta oposição recoloca um problema e uma dificuldade incontornável para o pensamento de Nietzsche, para a qual Paul Van Tongeren chamou a atenção, a saber, para o modo como o ideal continua operante, inclusive na própria crítica de Nietzsche aos ideais asséticos. Tratar-se-ia, então, de uma crítica autorreferencial que questiona suas próprias bases, mas essa autorreferencialidade nada tem a ver com déficit lógico do pensamento, pois que se impõe como condição para a compreensão da escalada do niilismo europeu, entendido como destinamento da filosofia. A probidade intelectual da moderna consciência científica é o que resta do ideal assético, aquilo que faz a diferença entre os filósofos do futuro e os comediantes do ideal. por injunção de honestidade intelectual, aquele que não é um Schauspieler do ascetismo, ou seja, que não é um comediante do ascetismo, não pode recorrer a nenhuma estratégia de denegação, nem mesmo a possibilidade de superação total, pois o resto conserva ainda a quinta essência do ideal assético. Talvez não seja possível contornar de vez o niilismo quando se o compreende de uma perspectiva autorreferencial. Trata-se aqui da versão mais radical do niilismo. Por certo, nela nós encontramos a derivação do resultado final do que Nietzsche denominou lógica da catástrofe, a autossupressão do niilismo próprio da moralidade cristã, a saber, a extração das últimas consequências do ideal assético. Sua derivação possível, uma transvaloração, ou um querum da assese. Em conclusão, eu cito um fragmento do outono de 1887. Eu quero tornar o ascetismo de novo natural. Em lugar do propósito de negação, o propósito do fortalecimento, uma ginástica da vontade, uma abstinência e a inserção de um tempo de jejum em toda a espécie também mais espiritual, uma casuística da ação em relação à nossa opinião e em relação à opinião que temos de nossas forças. Um ensaio com aventuras e perigos arbitrários. Nós deveríamos inventar provas também para a força em poder manter a palavra. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, professor Iacoia. Realmente é uma apresentação instigante, não é? Levantou questões bem interessantes. Então, agora abriríamos o turno de diálogo, questões, comentários, enfim, em um coloquio como este, o diálogo é um elemento central também, tanto para compartilhar as questões como também para indagar outras questões. Então, por favor, sintam-se à vontade. quem gostaria de iniciar? Professor, enquanto alguém se anima, eu mesmo fiquei com algumas, primeiro, algumas questões bem pertinentes e também instigantes, não é? Em relação à filosofia indiana. aquela constatação de que a filosofia era fundamentalmente uma prática de vida, me lembrou muito a questão da filosofia como forma de vida, que essa aproximação que você nos apresentou da filosofia indiana, muito como pensar como uma filosofia como forma de vida, que mais recentemente aqui os autores Pierradotto, o próprio Foucault também seguiu essa trilha, o próprio Agamben também está tentando fazer isso com... Então, e aí me surgiu uma questão, primeiro, um esclarecimento, eu gostaria se você poderia aprofundar quando afirma que na filosofia indiana, no caso, o Nietzsche, se eu entendi bem, elogio até essa filosofia indiana no sentido que coloca a moral aos pés do sujeito da vida, não saberia dizer bem, então, em que sentido no caso seria a moral colocada aos pés, a ideia de que não é o sujeito que é controlado pela moral, mas a moral que é controlada, então, eu gostaria que um pouquinho, se pudesse desenvolver essa... eu acho que isso é uma questão muito importante, eu acho que é uma questão chave nessa reflexão. E uma segunda questão, que também é uma questão clássica nessas reflexões sobre Nietzsche, mas, enfim, é sempre bom voltar a elas. Talvez uma das diferenças, no caso, Foucault é um autor que tem grande admiração por Nietzsche e ele não esconde a influência de Nietzsche, método genealógico, muitas questões, mas, ao mesmo tempo, ele também não tem nenhum tipo de reparo em distanciar-se de Nietzsche em vários pontos. Um deles, precisamente, é a questão do ascetismo. Foucault, certamente, tem na sua genealogia, no caso do próprio sujeito ocidental, ele apresenta, realmente, esse deslocamento do ascetismo grego quando, no cristianismo, se torna uma hermenêutica do sujeito e se torna um ascetismo que, de alguma maneira, busca uma insinuação do mal dentro... Agora, bem, em Foucault, eu acho que ele faz uma leitura do ascetismo e aqui que eu lhe indago. Em Nietzsche aparece claramente o ideal ascético, o ascetismo como ideal, o ascetismo vinculado ao ideal, ou seja, a ideia, o ideal, uma ação de verdade, o ascetismo é uma verdade, e é isso que ele está realmente com a marreta dando em cima. Agora, eu não sei em Foucault se ele conseguiu descolar-se do ascetismo, porque ele vê no ascetismo talvez uma técnica, uma técnica para se libertar o sujeito que tem no caso uma técnica através do qual, no caso na cultura greco-romana, o sujeito tenta de alguma maneira lidar consigo mesmo. Não é o ideal ascético, mas a técnica. Eu não sei, eu te coloco essa questão, se haveria como repensar essa diferença entre em si mesma ou enfim, como é que você vê essa questão. Essas duas questões eu gostaria de iniciar e depois abrimos. Bem, Cassandra, muito obrigado, te agradeço, poderíamos passar um semestre aqui conversando sobre essas questões. Eu vou tentar trazer alguns elementos, alguns poucos elementos para poder responder as suas observações. Em primeiro lugar, essa questão da aproximação com a filosofia hindu e, particularmente, com a filosofia vedanta e sankhia. Eu vou me referir muitas vezes a momentos desse nosso coloquio até agora para poder dialogar com você a esse respeito. O professor Cladimir Araldi trouxe hoje à tarde uma tradução que ele fez de um texto fundamental que se chama Fragmento Lentza Heide, que foi um texto escrito por Nietzsche, um texto especialíssimo, um dos poucos textos organicamente impecáveis, numerados, de começo ao fim, tudo muito bem estruturado. E este texto, ele é inesgotável. E o professor Araldi destacou alguns pontos hoje à tarde, eu estou destacando outros com base nesse mesmo texto. É um texto de 1887, portanto, um filme bastante avançado na produção intelectual de Nietzsche. E lá aparece, num dos parágrafos do fragmento Lentza Heide, que é, portanto, posterior à genealogia, uma passagem em que essa aproximação é explicitamente tematizada. Nietzsche vai dizer quando ele está justamente fazendo experimentos com o pensamento, ele diz, ele se refere à figura do Buda, à figura histórica do Buda, e diz o problema todo é o problema do niilismo, do niilismo completo, incompleto, ativo, reativo, etc. E o Nietzsche está experimentando ali com todas essas ideias, ele diz, Buda aparece no término de uma longa trajetória de um desenvolvimento espiritual, no qual a moral ficou para trás. Ou seja, onde não há mais necessidade da moral como crença em artigos de fé absolutos, em artigos, em poderosos artigos de fé. ou seja, daqui para frente, ou seja, completado esse movimento, pode se colocar em questão qualquer forma de moralidade, inclusive aquela que consiste na crença do valor absoluto da verdade, porque a colocação do problema do absoluto repõe o problema do alio solutum e, portanto, se coloca no território da moral. significa dizer, portanto, que se nós tivermos uma, digamos, homologia de estrutura entre o desenvolvimento espiritual na Índia e o desenvolvimento espiritual na Europa, o que é garantido pela comunidade da raiz linguística, ou seja, da base cultural das duas experiências do pensamento, então é possível pensar que Schopenhauer seria uma espécie de preparação do Buda europeu e que daqui para frente nós podemos então, para retomar a colocação do professor Ângelo Marinucci de hoje à tarde, dar uma nova direção para a força acumulada, imprimir um novo sentido para a SESI. e isto é um problema fundamental, porque é uma ressignificação completa da SESI. A SESI agora entendida não mais no sentido de um ideal de ultrapassamento e superação da morte, mas uma SESI imanente, ou seja, uma a SESI que se transforma, a meu ver, em algo muito próximo e não oposto ao que o Adô e o Foucault chamavam de a SESI, a saber, prática de si, relação de si consigo mesmo, ética entendida nesse sentido. Então, eu acho que isto é um momento extraordinariamente importante, e com isso eu toco em um problema que o professor Valadier tratou ontem e que o professor Araldi tratou hoje, Nietzsche e Kant. Realmente, não há como evitar a ideia de que eu trouxe todas as bases textuais aqui, de onde Nietzsche parte, para dizer com o criticismo de Kant aparece na filosofia ocidental alguma coisa que os hindus já sabiam que o sujeito não é o sujeito do pensamento, mas o eu é o produto de uma síntese do pensamento, ou seja, uma shine existence, uma existência aparente do sujeito. E como nós, modernos, sabemos desde Descartes que há uma razão, intelecto, espírito, são a mesma coisa. Então, nós temos aqui, como diz Nietzsche, esdemert, ou seja, alvorece a possibilidade de uma compreensão filosófica da existência aparente do sujeito e da alma individual, ou seja, do ego. Então, em certo sentido, a relação aqui que compreende a filosofia de Kant como a ponta avançada do desenvolvimento da filosofia ocidental é uma tese filosófica muito forte, que ela está, no fundo, dizendo, eis aqui a possibilidade tratada em termos de crítica filosófica da sustentação da insubstancialidade e da insubsistência do sujeito. Então, veja, isso não seria, portanto, uma afirmação dogmática do filósofo Nietzsche, mas o resultado do exercício do historiador, daquele que reconstitui genealogicamente a história do ideal. E, por fim, reconstituição genealógica da história do ideal feita a partir do que resta do ideal. Eu sei que, quando eu falo resto, eu sei que vibra uma corda importante na sua alma e na minha também, e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nietzsche era neto de pastores luteranos, pietistas, dos dois lados, impossível que ele não soubesse que resto vem da tradição profética de Israel. E aí, a gente precisaria saber o que significa resto. muito obrigado. Então, por favor, Rubira, acho que a professora Rubira, tem alguém antes aí? Ah, por favor. Talvez se identifiquem para... está funcionando? Boa noite, professora. Meu nome é Laura. E o senhor falou agora na questão do sujeito, o senhor tocou na questão da lógica, sujeito predicado, e, por consequência, no problema da linguagem, que está muito presente no Nietzsche. e, em geral, esse problema parece muito relacionado à questão do conhecimento e da verdade. Mas, nos últimos trabalhos, ele também aparece em relação a uma questão moral, quando ele liga a linguagem a uma questão de uma sociedade. Eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar um pouco essa relação entre essa comum filosofia da gramática e a moral. Olha, muito obrigado pela sua pergunta. Eu agradeço muito, porque ela me dá a oportunidade de tocar num ponto que, justamente, eu não podia tocar, porque, senão, isso aqui não ia terminar nunca mais. Mas, acho que uma instanciação, e a instanciação, a meu ver, mais clara que nós podemos encontrar, talvez não seja a mais, mas uma das mais claras que a gente pode encontrar no pensamento de Nietzsche a respeito deste problema que você levanta, se encontra na primeira dissertação da Genealogia da Moral. quando Nietzsche diz que a invenção do substrato autônomo que permite à força a imputação dos seus efeitos, ou seja, a invenção da moral, a possibilidade da atribuição de um juízo de responsabilidade, é uma operação que se dá fundada na lógica da gramática. Então, você tem aqui duas dimensões que são absolutamente inestrincáveis. Por um lado, você tem toda a teoria das forças, um quântum de força é apenas um quântum, etc., etc., etc. Então, você tem aqui um processo, a descrição de uma, o que significa força e o quântum de força, ou melhor dizendo, quanta de força, e a introdução de uma interpretação dos quanta de força que divide os quanta de força a partir de uma operação que separa um elemento ou um dado, identifica um substrato neutro a partir do qual a exteriorização da força pode se produzir, ou seja, como se a força pudesse ser dividida contra si mesma de tal maneira que os seus efeitos ou as suas exteriorizações pudessem ocorrer ou não. Ou seja, a pérfida metáfora da ovelha e da ave de rapina, como se a ave de rapina pudesse não ser ave de rapina e a ovelha pudesse não ser ovelha. Isto, digamos assim, é uma estratégia de combate em uma relação de força, um artifício de interpretação, portanto, um procedimento hermenêutico que tem eficácia nas relações de domínio e nas relações de força. Por quê? Porque ele tem um fortíssimo apoio na economia doméstica da alma, a saber na linguagem. ou seja, a invenção dos fetiches ou das hipóstases encontra um amparo na estrutura gramatical da linguagem e, portanto, na lógica do pensamento. Portanto, crítica do conhecimento e crítica da moral não podem ser dissociadas. Bem, professor Jacó, então, obrigado pela sua conferência. e queria aproveitar um pouco mais a sua reflexão, então. Então, em 86, temos esse prefácio ao nosso bem da tragédia, o helenismo e pessimismo. Então, com a diferença entre o pessimismo da fraqueza e o pessimismo da força, sendo que o pessimismo da força nos gregos vem porque eles veem o fenômeno do dionisíaco para suportar a existência. Em 87, então, o senhor traz esse fragmento que fala, então, do ascetismo, nesse caráter de afirmação, de aproveitar o ideal para fazer, então, alguma coisa mais afirmativa, fazer um movimento inverso, que era o contrário, do ideal ascético. Então, o que eu quero explorar com o senhor é o seguinte, 88, Nietzsche recupera Dionísio, é bastante claro para nós, final do etiomo, os ditiramos, tudo mais. Mas, por que o senhor acha que ele, então, quando ele convoca Dionísio, ele diz, no crepúsculo lá, eu, o último discípulo do filósofo Dionísio? O que significa, então, em relação a esse ascetismo da força, da afirmação, recuperar ou identificar-se, ou trazer isso, o último discípulo do filósofo Dionísio? Gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Olha, professor Rubir, eu lhe agradeço a pergunta e a maldade, no bom sentido do termo maldade, Nietzsche, porque essa foi exatamente a pergunta que eu fiz para o professor Aráuzio. é uma coisa que eu estou perguntando o tempo todo, estou me colocando justamente essa pergunta. Só que, na passagem que você cita, o filósofo não aparece entre aspas. E, no gênero da moral 3, 8, aparece entre aspas. Eu acho que isso é uma coisa que dá a pensar. Em que Dionísio é filósofo? E isso, eu creio que é um abismo, sabe? É um abismo para se pensar, porque, veja, eu acho que uma das, o que eu estou pensando no momento, mesmo o Dionísio grego é, em última instância, nihilum, é ascetismo, no sentido de que, mesmo o Dionísio grego ainda é, fundamentalmente, uma estratégia de enfrentamento da questão da ferida da existência. Portanto, eu tenho a impressão que é um Dionísio mais que grego, esse que é o Dionísio filósofo. E eu vou lhe dizer por que eu acho isso. Porque, eu, me permita, mas a sua pergunta realmente é tão importante para mim, eu julgava que o Claudemir fosse me dar uma resposta hoje à tarde, como ele não deu, eu estou fazendo o exercício aqui de pensar alto. Mas, quando Nietzsche diz que se você quiser uma expressão para isso que aconteceu na filosofia vedanta, eu estou citando aqui o fragmento 4016 de agosto, setembro de 1885. Se você quiser uma expressão para isso, ainda que provisória, leia o Nascimento da Tragédia. Então, o que é o Nascimento da Tragédia aqui? Se você pega o Nascimento da Tragédia, o parágrafo 18 do Nascimento da Tragédia, você vai ver que lá existe uma teoria da história como um fenômeno eterno que vai se repetindo uma cultura artística, uma cultura socrática, uma cultura trágica. A cultura trágica é a cultura budista. Então, são três grandes estratégias de imposição de sentido ao drama da existência. A expressão ferida da existência, cura da ferida da existência deste texto do parágrafo 18. Então, o que eu acho é que você tem aqui realmente uma possibilidade de pensar o que significa Dionísio, filósofo. E, por isso, eu fiz questão de trazer o texto do Jacob Taubes. É a mesma coisa. E retorno aqui à minha interlocução com o professor Araude, de hoje à tarde. Me parece que a indicação que Nietzsche dá é no sentido da superação da dicotomia. O Dionísio, filósofo, é aquele para o qual o parto e o êxtase são absolutamente indissociáveis. A dor da parturiente, nesses textos de 1888. Lá, o que você tem é a santificação da sexualidade e a glorificação da dor. E esse é o enigma. E o pensamento do Dionísio, filósofo, é rigorosamente iniciático. Mas, olha, são absolutamente provisórias essas colocações. Professor Jacóia, eu queria dizer que foi muito, muito instigante, excelente a sua apresentação. E eu queria pegar um gancho com o que Castor Ruiz falou. Que, veja bem, a cese, a cética, Nietzsche não é o único que tratou. E Foucault, Foucault me abriu muito, porque o Nietzsche, Jesus, Paulo, e depois entra o ideal cético e tem uma brecha até o século IV que não trata nada. E Foucault é muito, é muito atencioso, reconstrói, faz uma genealogia da cética que é interessantíssima. O próprio volume IV da história da sexualidade, as confissões da carne, clemente, toda essa gestação e todas essas tradições orientais que Nietzsche passa por alto. Então, é muito interessante esse foco e Schopenhauer, que você tratou muito bem, porque, veja bem, no nascimento da tragédia, Nietzsche já tinha conhecimento do budismo via Schopenhauer, antes do Paul Deusser. Então, aí já tem uma grande, uma grande influência do seu mestre Schopenhauer, embora Nietzsche nunca teve um Buda no seu quarto, mas Schopenhauer tem essa relação forte. E, para mim, me surpreendeu, o Foucault, eu nunca imaginei que Foucault tivesse uma análise tão séria da césis. E tem uma complicação, porque, na hermenêutica do sujeito, Foucault diz o seguinte, eu proponho uma etnologia da cética, que é um projeto que não desenvolveu, e ele tem uma tese que é interessantíssima, que ele se apoia em Dodds e em Vernão, principalmente, como surgiu o ascetismo na Grécia, com Sócrates, e depois no Cínicos, ele coloca uma tese que teria surgido do xamanismo, algo completamente não grego. E, como todos esses mistérios, o orfismo, como entrou na Grécia a separação corpo e alma que está tão forte em Sócrates e Platão. ele pega isso, o xamanismo, que são técnicas ascéticas. Então, Foucault, Schopenhauer, não tem nada de ideal no ascetismo, são técnicas, são modos de vida, e Foucault quer até levar isso para uma estética da existência ligada à sese. Então, queria, queria, assim, reforçar que Nietzsche tem uma visão, mas, quanto mais ele chega para 1878, ele fica mais raivoso. eu prefiro o Nietzsche de além do bem e do mal, quando ele trata a vida religiosa de um modo mais sereno, como espírito livre. Depois, entram outras questões que complicam. Então, queria fazer essa observação e agora a minha pergunta. O Oriente, o Oriente, o desenvolvimento na Índia que teve essa fixidez no nada que aqui a Europa não tem ainda. Mas, e o cristianismo, porque para Nietzsche o cristianismo é oriental, exageros orientais, um Deus que se, que é pregado na cruz, o credor que vai, que vai querer pagar os pecados do que é devedor, eles dizem, são exageros orientais, o cristianismo, e isso a gente diz desde um ano demasiado humano, o cristianismo é oriental, tudo é oriental nele. Mas aí que vem a minha questão, e o Dionísio também tem uma gênese oriental, então, quer dizer, a Grécia é a porta de entrada e é uma transfiguração desses exageros, esse Dionísio filósofo, mas, aí tem um golpe que não sei se é de mestre, porque Nietzsche quer pegar o budismo oriental e quer implantar na Europa, porque Schopenhauer tem uma visão muito ocidentalizada, ele acha que Jesus é um budista lá na Grécia, não tem nada com tradição profética, é um grão disperso do budismo lá na Judéia, no meio daqueles judeus malucos lá, mas é um budista. Isso é o que Schopenhauer acha historicamente completamente refutado, mas no século XIX existiam teorias assim. Mas veja bem, Nietzsche, em vários postos, quando ele trata sobre o niilismo europeu, ele propõe um budismo europeu da ação, que seria reverter essa fixidez no nada, que é mais contemplativa, em ação. Porque nós temos a Rússia também, que é meio oriental, também, e o niilismo sem o Oriente parece que que não tem a força que a gente quer. A minha pergunta, não sei se é simples, mas esse budismo europeu da ação, porque o budismo da ação já é um paradoxo, mas como você vê, o que fica desse budismo hindu, nesse budismo europeu da ação, como você vê esse movimento que a gente faz? Olha, muito obrigado, muito obrigado mesmo. São vários pontos que eu acho extremamente importantes, também exigiria realmente um longo tempo para a gente tocar minimamente em cada um deles, mas eu acho que algumas coisas valeriam a pena ser explicitadas. A primeira coisa que eu tomo a liberdade de observar em relação à sua pergunta é que a Enite, eu acho, em relação a este ponto, é uma posição muito diferente daquela tradição própria do idealismo alemão, ou seja, aquela relação entre religião e filosofia, que você vai encontrar em Hegel, e por incrível que pareça, apesar de toda a oposição entre Hegel e Schopenhauer, a mesma posição em Schopenhauer, quer dizer, a religião é uma exposição alegórica e imaginária da verdade, que tem que esperar pela filosofia para realmente poder assumir uma forma racional. Portanto, a religião é uma espécie de saber arcaico que precisa ser suprimido, superado, Alfke-Hobben na filosofia e na ciência. Agora, eu não me lembro mais se foi você mesmo, mas eu acho que sim, que fez uma referência ao aforismo 186 do Para Além de Bem e Mal. Não, acho que foi o Ângelo. Estava dizendo, eu vou me reportar várias vezes às discussões de hoje à tarde. Eu acho que quando Nietzsche faz essa interpretação, na verdade, isso é uma interpretação, e mostra que existe uma semelhança, digamos, um isomorfismo entre o desenvolvimento do pensamento indiano e o pensamento filosófico europeu, me parece que esse esquema de interpretação que a gente encontra lá no idealismo desde Hegel, que transforma, interpreta a religião como um arcaísmo, está invertido. E a culminância dessa inversão, primeiro, mostra, olha, isso que está acontecendo no Ocidente aqui é uma repetição do que aconteceu há muito tempo na Índia, e, em segundo lugar, o Schopenhauer, que se pretendia completamente liberado de todos os zonos da religião, que se pretendia um materialista, ateu, etc., quando pretende expor senso próprio à verdade em termos de conceito, não faz mais do que repetir um esquema propriamente religioso moral de interpretação, ou seja, ele toma a moral, a moral da compaixão como a quinta essência de toda forma de moralidade, ou seja, repõe uma petição de princípio no absoluto, e, portanto, justifica apenas a sua própria moral, a moral da sua própria igreja, a moral da sua própria cultura, da sua própria tradição, etc. Ou seja, não só não é verdade o diagnóstico que ele faz, como ele mesmo é uma prova da inverdade do seu diagnóstico. Toca a flauta depois do jantar. Imagina um pessimista que toca a flauta depois do jantar. Esse é o sentido maldoso da alegoria. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria observar em relação a isso. Segundo ponto, de novo, a SESI e Foucault. Bom, aqui eu queria fazer uma espécie de provocação para você. Veja bem, quando o Foucault retorna lá para os primeiros séculos, para o helenismo, para os primeiros séculos da era cristã, e fala da SESI, etc., ele próprio diz em vários textos que estão reunidos hoje nos ditos e escritos que ele está interessado em falar de ética, interessado em falar da ética, ou seja, está interessado em falar do sujeito. Em um desses textos ele chega a dizer meu problema, toda a vida foi o problema do sujeito. o problema das relações de si consigo mesmo, o problema da SESI. Muito bem, Vladimir, talvez a gente possa ligar isso a Nietzsche no seguinte sentido, depois de Kant e de Schopenhauer, da fundamentação da metafísica dos costumes e do fundamento da moral, não é possível uma fundamentação racional da moral. Se o diálogo, se o diagnóstico de Nietzsche é correto, a fundamentação da moral, qualquer fundamentação racional da moral é um projeto fracassado. Daí, a ética em Foucault tem que adquirir um sentido completamente diferente do que aquilo que ela, do que aquele sentido que ela adquire nos outros filósofos contemporâneos. Habermas, por exemplo. Quer uma tréplica ou não? Então, por favor, se identifica. Alô, boa noite, professor. Boa noite. Me chamo Alexandre. Já me identifiquei antes como um estudioso de Schopenhauer e um intruso em um simpósio sobre Nietzsche. Então, a minha questão, agradeço por sua exposição, foi fantástica. A minha questão é sobre a leitura que Nietzsche faz de Schopenhauer. porque o Schopenhauer faz aquela recomendação que se leia o mundo como vontade de representação duas vezes. Eu, como os meus mestres lá na URG são rigorosos, eu li mais de 20. Parte deles foram seus colegas em Campinas, lá o senhor conhece como pessoal trabalho. No começo do quarto livro do mundo como vontade de representação, Schopenhauer diz que a sua filosofia moral não será uma ética do dever e que ele vai se restringir a interpretar e explicar os fenômenos morais, a ação humana em suas diferentes expressões e então expor o seu sentido, o seu sentido mais íntimo. Com essa máxima, lendo e relendo o quarto livro e os seus suplementos várias vezes, me perguntava se realmente pode ser atribuída uma metafísica da moral a Schopenhauer. se ele já não estaria fazendo talvez parte do projeto Nietzscheano que seria de fazer me parece que ele está se colocando numa posição de não ter como se ele não sei se seria uma posição possível, mas de não ter uma posição definida, mas descrever o fenômeno da moralidade humana, vamos dizer assim, que me parece ser um projeto muito parecido com o projeto do Nietzsche, nesse aspecto. Claro, que quando a gente adentra no livro, as descrições que ele faz dos acetas, etc., parece que realmente ele está propondo aquela filosofia de vida, vamos dizer assim, mas essa posição que ele firma no começo do quarto livro, parece sugerir um posicionamento que ele estaria propondo uma mera descrição, e é o que ele diz textualmente, uma descrição do fenômeno, da ação humana e propôs o seu significado mais íntimo. O que o senhor tem a dizer a respeito? Muito obrigado, você me dá a oportunidade de tocar num ponto que eu acho essencial. Então, se na filosofia de Kant nós temos a possibilidade de distinguir aquilo que ainda é, pura e simplesmente, um alvorecer, como diz o Nietzsche, uma aurora, que é, aparece, então, a possibilidade de uma existência ficcional do sujeito, isso se realiza plenamente em Schopenhauer. se realiza integralmente. Nós vemos na filosofia de Schopenhauer, tanto do ponto de vista da teoria do conhecimento, quanto do ponto de vista da moral, que o sujeito é absolutamente ilusório, ficcional. Bom, então, deste ponto de vista e considerada esta teoria, essa interpretação essa perspectiva de interpretação da história da filosofia que se descortina a partir desses textos a que eu estou me referindo, dá para se perceber, portanto, que Schopenhauer representa uma espécie de avanço no desenvolvimento espiritual da Europa, inclusive em relação à linha de desenvolvimento que é traçada pelo idealismo alemão. Schopenhauer seria uma espécie de esgotamento desse idealismo. E, portanto, uma figura ambígua no diagnóstico do próprio Nietzsche. E essa ambiguidade vem à luz precisamente em um dos pontos que você tocou. Por um lado, nós poderíamos compreender a filosofia moral de Schopenhauer como um projeto de ética empírica, de mera descrição daquilo que acontece e, ao descrever, a explicitação de certas regras que são, digamos assim, a formulação, a transformação em fórmula dos vários modos de comportamento moral que nós podemos distinguir na história humana. Egoísmo, maldade, altruísmo, etc., e as suas, digamos assim, a formulação mais geral da regra que permite inteligí-los. Bom, então, isso, por um lado, seria uma espécie de alívio de... Digamos, é como se Schopenhauer tivesse jogado fora todo o peso depositado sobre a moral pela metafísica, pela religião, etc., etc. E, nesse sentido, se aproximasse daquilo que Nietzsche propõe como sendo a sua filosofia. Mas permanece no Schopenhauer um elemento residual que o compromete inteiramente com a tradição, a saber, o projeto fundacionista. no momento em que ele se propõe a elaborar um projeto de fundamentação, e, vocês sabem muito bem, Schopenhauer não é nada modesto, ele nem fala em Grundlegung, quer dizer, o ato de estar colocando os gründer, mas ele fala em Grundlage, quer dizer, já colocou mesmo, e o projeto fundacionista está mantido hiperbólicamente, entendeu? E aí, bom, pronto, de novo, nós estamos no interior da moral. Senhor Hernani, por favor. Alô. Boa noite, Osvaldo. Repito o que eu disse, hoje à tarde, estou muito feliz de estar aqui, realmente. E também contente porque com o Osvaldo a gente pode discordar, polemizar, e a gente continua amigo há 37 anos. Então, é bom. Eu queria, então, dizer uma... fazer duas questões e não vou falar de Nietzsche e Foucault. Eu tinha quase certeza que você ia ficar muito bravo comigo, por causa dessas coisas que eu falei sobre Foucault aqui, mas você já não é, e por isso eu estou contente. Não, não vou ficar... Não, eu vou só fazer uma observação final. Mas eu queria dizer uma coisa, Osvaldo, eu entendo que eu acho que é absolutamente pertinente que nós façamos quando se trata de Nietzsche relações entre vida e obra. Mas a minha pergunta é o seguinte, a minha pergunta é, será que no século XIX, na tradição luterana, em especial, nos pastores tão próximos de Nietzsche, havia uma interpretação tão erudita e tão complexa da noção de resto, tal como Agamben propõe? Essa é uma... Por que eu estou dizendo isso? Porque se essa é uma questão tão importante, por que ela não existe na interpretação que Nietzsche faz do apóstolo Paulo? Se ela é alguma coisa tão importante. Essa é a primeira pergunta. Quer dizer, na verdade, eu estou te perguntando se não há uma demasiada aproximação a partir das tuas leituras do Agamben. Eu estou na página 27 do teu livro, então não fui até o final. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta também é a propósito das relações entre Nietzsche e o Oriente, Nietzsche e o Budismo. Eu não sei muito dessas coisas, não. Devo confessar que nunca foi assim uma coisa que me chamou demasiado atenção e talvez eu tenha ficado nessas leituras básicas e em certos clichês. De todo modo, a minha questão é a seguinte. existe, de fato, uma espécie de rompimento total e até mesmo de uma espécie de reconciliação entre Nietzsche e o Oriente, porque, no começo, o Nietzsche repete, e aqui eu estou colocando as análises da Bárbara von Heibnitz no seu comentário ao nascimento da tragédia, ele repete todos os clichês negativos do Oriente. Afinal de contas, o Dionísio Bárbaro e a maneira pela qual ele é descrito é uma repetição de clichês, entende? A minha pergunta é realmente, às vezes, talvez porque eu prefiro muito mais as tensões e as confrontações do que uma aparente reconciliação de Nietzsche com as representações do Oriente. Eu penso também aqui num texto que, para mim, é referência ainda sobre isso, que é o livro de André Orzut, Oriente e Ocidente. Essas são as minhas duas questões. Muito obrigado, Anani. Te agradeço de coração. e eu me permito para dar continuidade a este nosso diálogo, de me lembrar uma vez, talvez tenha sido a primeira que a gente conversou sobre isso, que foi em 1988, quando o professor Benedito Nunes me convidou para um colóquio em Belém, e esse colóquio foi publicado depois por ele. Você conhece essa publicação, evidentemente. E foi lá onde eu apresentei, acho que pela primeira vez, uma interpretação do fragmento Lentzer Heide, que tratava justamente do niilismo. E, naquela ocasião, você já me formulava exatamente essas objeções que você formula agora. Estou dizendo isso para dizer quanto tempo faz que a gente vem, digamos, discutindo essas coisas. E, pelo jeito, as minhas estratégias de convencimento são absolutamente fracassadas, porque eu não consegui até hoje te convencer do que eu estava tentando dizer. Mas eu vou fazer agora, eu vou devolver a provocação com uma outra provocação. Nós, prezamos muito uma tradição de estudo de textos filosóficos que é crítico-filológica e que, portanto, atribui muito, muita importância tanto ao conteúdo quanto à forma e, precisamente, ao cuidado hermenêutico. E eu devo fazer uma penitência aqui, comigo mesmo, porque durante todo esse tempo, e eu comecei a ler a genealogia da moral no clássico, no primeiro ano do clássico, eu só fui ter a minha atenção despertada para esse fato depois que eu li o Agamben. Que fato? Um fato curto, como diz o Nietzsche. O fato de que a palavra resto resto está destacada pelo Nietzsche na terceira dissertação da genealogia da moral. E a palavra resto, destacada no texto, está colocada diretamente em sintonia com a palavra kerna. Ora, eu me pergunto, será que um filólogo faria isto levianamente? será que isto seria uma leviandade? Será que o Nietzsche, digamos, simplesmente escreveu desatento, destacando que o resto a que ele se refere, e esse resto está diretamente confrontado ao plural da primeira pessoa, nós, os homens mais espirituais da Europa, somos o resto, resto assim mesmo, que é rest, ter kerna, ou seja, o caroço desse ideal. E vou te dizer mais uma coisa, desculpe aqui, Castor, agora vou comprar uma briga com o meu querido amigo Castor aqui, eu não encontrei nenhum texto do Agamben nenhum dos que eu li essa referência. Nenhum. E em vários textos eu vi a referência a niilismo completo, niilismo incompleto, niilismo ativo, niilismo reativo, ah, pelo amor de Deus. então, não é possível, não é possível que Nietzsche tenha sido tão leviano a ponto de produzir um sintagma dessa natureza e o Agamben repete todo o léxico e constrói um conceito de resto do qual Nietzsche é absolutamente ausente. E no qual ele vê unicamente como interlocutor a Operação Paulina. Então, é... bom, esse é o primeiro ponto. Quanto ao Nietzsche de vocês repetido, às vezes, repetido não, isso não faria, mas ter citado extensamente os textos, porque eu fiz questão de mostrar que tem base textual. Você tem o Dionísio Bárbaro, certamente, mas você tem a repetição dos clichês, mas você tem também uma visão do Oriente, em particular nos textos que dizem respeito ao niilismo, onde a perspectiva se modifica. E eu acho, assim, por isso fiquei tão impressionado com a exposição do Cladimir de hoje à tarde, por isso não, por várias outras razões, mas por essa também, é que a questão volta no Lenzaheide, onde se trata do niilismo europeu. E lá o Buda aparece como o que supera a moral. e aí no Etiomo vai aparecer Buda não é um religioso, Buda não, Buda é um médico, a terapia do ressentimento budista é uma terapia dietética. E todas as vezes em que aparece no Etiomo a referência ao fatalismo russo, que é a técnica que o Nietzsche usa para vencer o ressentimento ele mesmo, isso tem uma referência ao Buda. E o que reforçou em mim essa convicção foi o fato de ter lido tantos budistas que dizem exatamente... O que interessa para nós é que Nietzsche é um autor que questiona suas posições o tempo inteiro. Nisso, Nietzsche interessa para um pensador budista, porque Nietzsche nunca assume uma posição que ele próprio não questiona. Ora, isso nós chamamos de assese, isso é o que a gente está interessado em fazer. Mais alguma questão? Alguém que... Está todo mundo satisfeito e cansado? Então, eu acho que o debate foi longo, interessante, tivemos um bom período para confrontar literalmente as posições do professor Jacóio. Então, agradecemos muito a sua exposição, agradecemos a todos a presença, convidamos, então, amanhã, continua o evento, inicia às nove horas, às duas mesas, na primeira mesa, uma mesa aqui, eu acho que é. Podemos retomar aqui a presidência de comunicações. 3,05-201 será aqui nesta sala e logo após teremos, então, uma sessão plenária online para a vida que se informar aqui nesta sala. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.